Boa tarde, a gente tá aqui com, preparando aqui o remédio da raiz da pepaconha, tá aí o pé, ó, é muito fácil, se tiver no seu quintal, se morar na beira do rio, assim, perto de fresco, essa pé de pepaconha tem, se não tiver no seu quintal, nos frescos, que tem água, aí nas bancas tem, é muito fácil, a raiz da pepaconha, tá aí o jeito pezinho, ó, pra você conhecer. As florzinhas assim, ó, as vaginhas, tá aí o jeito dela. Aí tem essas raízes, ó, aí a gente arranca, tá aqui, tá verme, muito bom, faz é acabar mesmo, melhor do que o remédio da farmácia. Eu tava muito atacada de verme, tava nem querendo comer mais, e doendo a barriga, aí eu fiz, fiz esse remédio, ó, tanto, de raiz, ó, a raiz da pepaconha. Pra criança, você coloca só a raiz da pepaconha, porque a criança não vai beber com a folha do mamueiro, mas só a criança é assim, ó, só a pepaconha. E nós adultos, ó, você coloca uma folha de mamueiro dessa, ó, uma palma, tá vendo? Aí você pega, bota aqui dentro o liquidificador, a palma do mamueiro também, ó, você bota aqui dentro o liquidificador. Olha como a lixão lá, já veio de estômago. Um copo de água morna, ó, já foi esquentada a água, tá vendo a leiteira? Aqui, ó, um copo de água morna, mais um copo de água, ó, fria. Aí você vai, passa um liquidificador. Já tá pronto. Agora vai coar. Vou coando na tela. Vou colocar um pouco, ó. Eu conto, ó. Agora a gente vai e bebe, ó. É meio pouco assim, amargo, por causa da folha do mamueiro, que tem o azeite dela, né, o leite. E o azeite dela, do óleo, é muito assim, é meio amargo. Isso aí é que é bom pra nós adultos tomar. Mas a criança não pode, porque pode beber também, mas só que uma criança pequena de dois anos, três, até mesmo de nove anos, não quer beber o remédio, porque ele é travoso. É bom só pra nós adultos, que nós toma. Mas, ó, pra criança é somente a raiz da pepacunha, porque é o gosto diferente. A gente, a criança pode beber, porque criança acha muito ruim tomar o remédio, não é assim ruim. Pois é, muito bom pra nós, do jeito que foi preparado, pra nós adultos. Então, se você não compra remédio na farmácia, que não serve de nada, eu tiro por causa de mim. Que eu compro, não adianta nada. Só faz aliviar. E esse remédio aqui, acaba todo tipo de verme que tinha dentro da pessoa, intestino. Acaba tudo, mata todo tipo de verme. Eu agradeço que você fale para os seus amigos, suas amigas, seus colegas, ensinando pra eles. Nós precisamos muito dessa ajuda de vocês. E muito obrigado e boa tarde.